E vocês aí nas palminhas, hein gente, você bota nas palmas, vai, 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 vai Gosto de correr, gosto de pular, eu sou o que me parava, eu sou o que me parava Gosto de brincar, gosto de pular, gosto de me enxarar, gosto de brincar, gosto de correr, gosto de pular, gosto de me enxarar